Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldkorn. E vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país. Então, vamos começar falando sobre a nossa escolha desse tema. Por que feminismo e por que veganismo? Thaís, quer começar? Vamos falar o que que trouxe a gente até aqui, né? E como a gente chegou nesse lugar que a gente tá como mulher, vegana e feminista. Bom, eu acho que o feminismo apareceu primeiro na minha vida, com certeza, antes do veganismo. Eu nem sonhava em ser vegana e acho que feminista, a gente... Como a gente sente na pele, acaba sendo natural. No veganismo, não, né? Quando eu me separei do Gui, a gente já tava juntos... Gui é meu marido, aquelas que nem apresentei na pessoa. A gente já tava juntos há um bom, bom tempo e a gente se separou. E aí, em separação, a gente sempre acaba olhando pra dentro e tal. E muita coisa da minha autoestima, de quem eu era, um processo louco de autoconhecimento. E o feminismo aí veio mais forte. O veganismo veio muito depois. Nunca nem tinha pensado em ser vegetariana e nem vegana. Não era um assunto que tava no meu dia a dia, assim. Eu não conhecia ninguém vegano, por exemplo. Mas aí, um dia, eu... Depois de ter quebrado o pé no trabalho, fiquei em casa imobilizada. E resolvi assistir uns documentários, uns vídeos sobre o veganismo. Não me pergunte por quê. E depois de ter assistido o Call of Piers, decidi virar vegana, assim. Sem claquete, sem transição, sem tecido vegetariano, ovulacto, nada. Da noite pro dia. Foi mais ou menos isso. Resumindo bem, essa foi a história. E a sua, Babi? A minha foi meio parecida, assim. Principalmente a parte do feminismo. Eu tava num relacionamento muito longo. Que, no meio do processo, eu comecei a me descobrir feminista, né? Pelos meus princípios. Eu, antes, me afastava de todos esses assuntos, de qualquer mundo social. Eu achava que era muito exagerada a atenção a isso. Muito vinha desse meu relacionamento, na verdade. E eu fui vendo várias coisas que estavam erradas. Rompi com relacionamento. Vim pra São Paulo fazer um workshop de contação de histórias no Museu da Pessoa. E aí foi a primeira vez que eu sentei pra contar a minha história. E eu acabei falando o meu término. E quanto que isso era importante pra mim, assim. Com relação à minha personalidade, identidade, né? Tipo, essa identificação toda que a gente, quando tá num relacionamento muito longo, a gente acaba perdendo. A gente acaba se misturando ali com o outro e se deixando levar, né? Então eu me descobri muito nesse momento de separação também. E um tempo depois eu comecei a sair com o Victor. E aí a gente tava conversando com os amigos, todo mundo meio insatisfeito com o corpo. E é meio bobo falar isso, ainda mais entrando pro feminismo, né? De que a primeira motivação pro veganismo foi, na verdade, uma questão de saúde, estética. De um jeito muito rápido de emagrecer. Vamos testar aqui. E foi um mês de veganismo. E foi muito legal. Depois eu comecei a estudar. Seja de Cowspiracy, Forks Over Knives. Vários outros documentários que estão disponíveis aí. E eu falei, não, não tem mais como, eu preciso mudar. O que pegou mais pra mim, na verdade, eu vou ter que falar. A Mora tá tomando cerveja? Não, mas eu tô tomando cerveja, mas eu tô tomando fundo e como. Ai, meu Deus. A Mora é minha cachorrinha, ela é meio alcoólatra. Diga, desculpa. É, tudo bem. É, eu acho que principalmente a parte de saúde e sustentabilidade foi o que pegou mais pra mim. Depois que eu fui começar a prestar atenção nos animais. Que eu acho que é um movimento meio diferente da maioria das pessoas que entram pro veganismo, né? E aí que eu comecei a relacionar o feminismo com o veganismo. Eu nunca gostei de comer carne. Então pra mim foi a desculpa ideal que eu achei pra não... Pra não precisar mais me alimentar disso, né? Então eu fiquei um tempinho sendo bolato. E eu usava muita desculpinha, assim. Tipo, né? Não, vou visitar minha vó mais uma vez. Vou pra tal lugar, não vai dar pra ficar sem comer. Até que o dia que eu percebi que eu não ia virar vegana enquanto eu não falasse, eu sou vegana. E aí eu mandei mensagem pro Vitor no dia e falou Então, eu acho que eu sou vegana agora. Eu vou falar porque se eu não falar, se eu não assumir isso publicamente, eu nunca vou virar, entendeu? E foi isso. Faz um ano e meio quase. Legal. Eu faço em dois anos. Ah. Agora em fevereiro. Bom, então a gente não falou, tudo bem, podcast, vegana e feminista, mas a gente vai tratar principalmente das questões trazidas por um livro, né? É. E esse livro é a Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams. Carol J. Adams em português. Ela trata desse assunto, né, que traz essa ligação entre o veganismo e o feminismo. E ela coloca, inclusive no site dela, ela fala sobre ecofeminismo, que é exatamente você perceber o feminismo como parte de várias outras lutas, né? Você entender essa relação entre todas as lutas sociais. E a relação com o meio ambiente, né? O impacto que a gente tem na natureza. Ela mesmo coloca e o livro é considerado a bíblia do veganismo feminista. E quando eu descobri esse livro também foi uma mudança radical, assim, que pareceu que tudo fez sentido pra mim. Não tinha mais desculpa, sabe? De não fazer a relação entre o feminismo e o veganismo. É, várias daquelas questões que a gente percebe no dia a dia, mas a gente não sabia que alguém tinha estudado isso tão profundamente, tão, com tanta teoria, com tanta história, né? Com tanta propriedade. Ela fez um estudo longuíssimo, né, Babi? Babi estudou um pouquinho mais, pesquisou a história dela. Logo no início ela já conta que essa pesquisa durou 15 anos, né? É, muito tempo. Durou até um pouco mais, na verdade. Durou 15 anos no momento em que ela recebeu a primeira proposta pra publicar o livro, até o momento em que ela realmente publicou. Então foi um estudo muito, muito a fundo mesmo, né? E quem é essa mulher, gente? Qual a história dessa diva maravilhosa? Pois é, depois que li a história dela eu fiquei completamente fã, assim. Eu acho interessante citar o que ela coloca no prefácio, né, da primeira edição, que ela fala que o meu vegetarianismo tinha pouco a ver com o meu feminismo, ou pelo menos era isso que eu pensava. Eu amo essa frase. Essa frase é maravilhosa. Ela cresceu já no ambiente feminista e de luta pelos direitos civis, né? Os pais dela estavam muito nas redes sociais. Ela nasceu em 51, no estado de Nova York, e estudou por lá. Ela já entrou na faculdade tentando estudar essas vertentes de... Existe essa matéria lá fora, né, que chama Estudo das Mulheres. Sim. Que é uma coisa que a gente não tem aqui tão fácil, tão acessível no Brasil. Mas é, poderia, né? Poderia, muito. E ela se formou por lá, depois fez o mestrado em Teologia, o que eu achei incrível, eu não sabia quando fui pesquisar, né? E nesse meio tempo, ela teve muito contato, estudou muito com uma filósofa chamada Mary Daly, que ela mesma se intitulava feminista, lésbica e radical. Então, a mina era punk. E ela citou bastante, né, Mary Daly? Ela cita muito, ela não viu. E eu também nunca tinha ouvido falar dessa filósofa, eu fui atrás também, ela tem uma história bem incrível. Aí ela conta como que foi, ela já era feminista, né? Ela já tinha a luta dela interna, e ela fazia muito trabalho social relativo a isso, mas ela nunca tinha feito essa ligação entre o feminismo e o veganismo. E foi quando ela tava um dia em casa, de boa, e chegou um vizinho pra ela e grita, falando que tinha matado o pônei dela, dado um tiro no pônei dela. E aí ela saiu, foi ver o pônei morto, ficou extremamente chocada, e logo em seguida foi comer um hambúrguer. E aí que ela parou pra pensar a primeira vez, tipo, qual é a diferença entre esse hambúrguer que eu tô comendo, que é uma vaca morta, e o meu pônei que eu acabei de ver morto ali, no estábulo de casa. Eu acho legal esse jeito que foi dela, porque isso pega, pra maioria das pessoas, acho que esse clique vem dessa maneira pra muitas pessoas. Pra mim, eu fiz muito essa relação com a Mora. Ainda bem eu não precisei passar pelo trauma que ela passou de ver o animal com o seu ano morto, mas depois que eu me informei, que eu vi os documentários, eu pensei na dor que eu sentiria caso acontecesse alguma coisa com a Mora. Eu pensei no desespero da Mora com dor. E eu não queria isso, eu não compactuaria com isso, eu não aceitaria isso. Então, se eu não aceito que a Mora, só porque ela mora comigo, que eu criei ela e a gente vive junto, e eu não permitiria ela sentir dor, por que que você impacta de permitir dor pros outros animais, que eu sei que tem o mesmo olhar, ou o mesmo medo, ou a mesma vontade de receber carinho, de comer, fome. Então, essa relação, quando a gente tem um bicho próximo que a gente ama, ela vem mais fácil. Sim. Mas até pra quem não vem, depois a gente pode falar isso mais pra frente, que você não precisa amar um animal pra você ser vegano, você precisa só entender que é uma vida e respeitar, enfim. Mas esse clique eu acho legal, assim, porque tem muita gente ainda que ama cachorro, ama gato e ainda come carne. Então, esse é um clique interessante. É verdade. Eu mesma, assim, como a Karen J. Adams, eu demorei ainda um tempo pra ter esse clique, porque eu nunca tive, eu nunca tive muito contato com bicho, na verdade eu tinha muito medo, hoje em dia eu tenho quase nada. Mas nunca tive animal também, então pra mim era difícil fazer essa relação entre o animal e a minha vida, e o valor de cada vida, né? E ela fala que ela demorou ainda um tempo, ela já fazia essa relação, mas ela sempre tava nessa coisa da desculpa, né? Ah, eu não cozinho, eu não tenho tempo pra cozinhar, eu não tenho tempo pra preparar minha própria comida, então não vou restringir minha orientação a isso agora. Até que ela conseguiu, quando ela foi estudar com a Mary Daly, ela entrou pra uma república feminista vegetariana. Gente, me chama. É. Vamos todas, né? E foi aí que ela teve contato e virou vegetariana de vez, e começou a realmente estudar sobre essas relações, né? Legal. Gente, pensar nisso há 70 anos, não, 70 não, porque ela nasceu, mas sei lá. Foi nos 70 isso, né? Foi nos 70. Muito tempo, imagina como, se a gente acha que a gente sofre agora, imagina essas mulheres, o que elas não passaram. Pois é, eu sempre fico impressionada quando eu leio a história dessas mulheres que transformaram tanto há tantos tempos atrás, sabe? Porque era tão mais difícil. Hoje em dia... A gente fala muita coisa, deixaram o terreno mais fácil pra gente, com certeza. Com certeza. Então vamos falar do livro? Vamos. Então, o livro, ele foi lançado em 1990, isso lá fora, lá nos Estados Unidos. Aqui ainda demorou bastante, né? Não entendi essa demora, porque esse livro, pouco que eu li, assim, ele fez um sucesso, né? Logo, os vegetarianos já abraçaram ele como uma referência. E o livro demorou muito pra chegar aqui. E aí, mesmo sendo trazido pra cá pela... Como é que é? Editora... A Laúde. Ele tem algumas diferenças, tanto a gente já sentiu, né? Que a gente reparou a capa, e o subtítulo, que é um pouco questionável, assim. O nosso aqui é... A relação entre o carnivorismo e a dominância masculina. A Carol nem usa esse termo, carnivorismo, né? É, não usa. Em inglês é só uma teoria crítica do feminismo e do vegetarianismo, né? É, exato. Então tem uma diferença de percepção aí do que que realmente se trata o livro, né? O livro, ele é bem grande. É um livro que você tem que ler com muita atenção, porque é um livro difícil. Porque traz muita, muita, muita referência, muita bibliografia. Então tem que ler com calma, tem que ir no tempo. Às vezes... Muitas vezes eu li e parei. Deixei parado o tempo e depois eu voltei. E aí uma coisa que eu tinha lido e talvez não tinha batido, depois eu li e aí sim fez mais sentido. Então tem muitas coisas bem objetivas, tipo... Que na hora que você lê, você já faz sentido, já sente um impacto, principalmente com as metáforas ou comparações que ela faz. Mas tem uma hora que fica um pouco mais densa. Então... E principalmente pra gente que não tá na realidade ali. Porque ela fala de muita coisa, muitos escritores, muitos pensadores que eu não conhecia. Então essa hora fica um pouco complicada. Mas ele é um livro universal. Ele vale, ele se aplica super pra gente aqui. E faz total sentido. Eu acho interessante essa relação que a gente... A gente não percebe isso, mas a nossa cultura é... Eu acho muito parecida com a cultura americana, né? E no consumo de carne não é diferente. E ela faz muito essa busca da cultura mesmo, né? E da relação. Então não é muito diferente do que a gente tem. Pode ser aplicado pra maioria dos lugares do mundo, né? Com certeza. Essa... Ela faz essa divisão, né? Ela começa a mostrar essa coisa cultural. Essa relação com a estrutura patriarcal e com o consumo de carne. Então isso se aplica totalmente à nossa realidade, assim. E até as questões econômicas, questões de acesso à carne. Eu acho muito legal esse momento que ela faz esse comparativo. Porque isso se aplica não só a mulheres, como a divisões econômicas e raciais até. Porque a carne era um luxo, né? Quando eu acho legal... Ainda é, né? Ainda é. Mas assim, muito mais, né? Porque hoje a gente faz essa... Assim, o rico, ele come a carne boa. Vamos dizer boa. Não existe carne boa, mas assim, né? De primeira. Não sei como... Não lembro como é o termo. Mas o que fica pro pobre... Pobre é a sobra. Então hoje a gente vê aí... Fribor e tudo mais aqui no Brasil. Vai sobrar sancicha. São restos mesmo. Então o acesso à carne, ele sempre foi limitado a uma minoria privilegiada. Todas essas questões, assim. Então hoje a gente não tem essa coisa em relação à mulher e homem. O que ela conta que é uma coisa muito interessante. É, que a gente pode entrar até quando foi explicado em cada um dos capítulos. Nos capítulos. Que a gente vai fazer essa divisão por capítulos. Porque todos são muito ricos, assim. Acho importante a gente ir destrinchando o mesmo livro. Mas essa coisa de ser o acesso negado mesmo. Então o homem, ele tinha grana e ele tinha o poder. Então ele tinha carne. E pra mulher era o que sobrava. Ela que cozinhava. E acho legal essa relação que ela falou muitas vezes com o serviço de casa, assim. Sim. Porque era mulher que cozinhava. E a gente ainda tem muitos resquícios disso, né? Muitos camados ainda. Ela cozinhava, mas ele que comia, né? E pra mulher sobrava as hortaliças, os legumes e os grãos. Então é muito louco a gente pensar que a gente hoje fala em escolher a arte. O veganismo é elitista. Mas se a gente for na base da história, é o contrário, né? Pois é. O que é da elite é a carne. É, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que comida vegana é muito cara. E não dá pra viver assim. Porque como é que as pessoas que não tem dinheiro vão viver, né? Realmente tem gente que não tem escolha. A gente tem o privilégio de ter essa escolha. Mas na verdade, no dia a dia, a população mais pobre não tem tanto acesso a carne assim quanto a gente acha, né? Ou uma carne boa, de qualidade, né? Saudável. Se é que existe isso. Quando a gente vai no fundo, a gente vê que se a gente fosse pegar a mesma grana, a mesma pessoa que não tem grana, mas que ela se alimenta à base da alimentação dela, é salsicha, é uma carne de segunda. Se a gente usasse aquela grana em legumes, aquilo lá seria muito mais rico tanto nutricionalmente, em todos os sentidos, assim, em quantidade. Mas é a cultura, né? É difícil a gente quebrar isso. Então, eu acho muito importante a gente já dizer isso logo de cara, que a gente, por ser um podcast que pensa nas lutas com essa relação, os limites de cada uma, a gente não acha que todo mundo tem que ser vegano. E agora? Eu acho que dá pra todo mundo ser vegano, mas a gente entende os recortes de classe, principalmente, as realidades, né? Então, se houvesse uma reestruturação, com certeza, o mundo poderia ser vegano. Sim. Mas do jeito que a gente tá hoje, eu acho que, assim, quem tem acesso, quem pode escolher, seja vegano logo. Sim, exatamente. Exatamente. E, enquanto isso, a gente vai tentando reestruturar, porque a gente sabe como é complicado você dizer hoje pra uma mãe de família que sustenta a casa e leva comida, ó, tira a carne agora e agora você só vai levar legumes e tal. A gente ainda tem aquela crença de que isso alimenta menos, sustenta menos. Principalmente, aí entrando no tema do livro, principalmente pro homem, né? O homem simples, o homem trabalhador, ele tem certeza de que ele precisa da carne pra ele ter a força do trabalho, essa ligação da carne com a força física, né? É, isso é a política sexual da carne que ela coloca, né? De como que isso é representado culturalmente pra gente. O homem é que tem que ter, ele precisa, é uma necessidade que é colocada culturalmente pra gente, porque o homem precisa da carne e a mulher não precisa tanto assim, porque a mulher não precisa de tantos músculos, né? Não precisa de tanta força, né? Na verdade, né, os... Balé. Balé, é. Mas, pra mulher só sobram os legumes, as verduras e isso é visto como questão negativa, se você parar pra pensar no ponto social, né? Porque tudo que é feminino na sociedade é inferior ao masculino, então a comida também é muito representativa disso, né? Eu achei muito maravilhoso ler isso como história e teoria, porque a gente ouve tanto isso... Qualquer homem, eu falo, eu sempre conto as causas aqui quando chego no trabalho, homens hoje, em 2018, gente, bem esclarecidos e tudo mais, então quando... Eu não tô nem entrando aí falando em homem vegano e vegetariano, porque aí, coitados, ferrou pra eles. Mas, assim, eu já vi cenas de um homem que come carne, mas naquele momento ele falou assim, não, eu quero o meu de queijo, que mesmo queijo pra eles já é, né? Ou eu quero essa fruta, ah, sei lá, viado, não sei o que. Então, até hoje, da onde vem isso? Acho que as próprias pessoas que fazem a piada não sabem da onde vem, né? É uma reprodução, reprodução, reprodução e aquilo fica e lendo o livro dá um alívio, um quentinho de falar, ah, tá, é isso, é isso. Dá vontade de ir com o livro, assim, ó, e abre e fala, amigo, você vai produzir uma coisa que já não faz, mas, assim, fazia lá, século, sei lá que tal, sabe? Mas, enfim, é muita coisa pra se quebrar. E o processo é longo, a gente sabe que qualquer movimento que vem pra mudar o que já tá estabelecido, é sentido, é soco e como é que é, em ponta de fato, a gente vai sofrer e a gente vai ver muita coisa dessa acontecendo. O que eu acho legal a gente dizer, que é por isso que a gente tá aqui, e que as nossas lutas são irmãs, sabe? Porque quando eu recebo uma crítica sobre o veganismo de uma pessoa racista, de um cara machista, de um bostomínio, eu acho, puta, legal, tá dando tudo certo, se ele tá me criticando, tá? Eu tô num lugar certo. Mas quando eu ouço uma feminista ou, sabe, uma pessoa incrível que luta por classe, por gênero, por raça, criticando o veganismo aí, eu fico mal, porque, amiga, a gente tá do mesmo lado, sabe? As lutas não são as mesmas, mas elas são irmãs. Eu vejo até mulheres que nem se denominam feministas, né? Nem buscam saber disso, mas tem tantos valores importantes como sororidade, né? Tão interessadas na questão da maternidade, de como funcionam os ciclos femininos e etc. E não conseguem ver a relação, assim, entre o nosso ciclo e o ciclo dos animais fêmeos, né? Exato. Que a Carol coloca no livro, né? De como que tem essa diferença, tem uma hierarquia de quem domina acima de tudo, né? Então você tem o homem humanizado, que é o supremo master, que seria o cara branco, classe média alta e etc. Tá ali, né? Topster. Topster, mandando em tudo. Você tem a mulher animalizada, né? Que é a mulher que ela é vista sexualmente... Como um pedaço de carne. Como um pedaço de carne. Daí vem a expressão. Você tem o animal que ele é humanizado, que são os animais que são criados dentro de casa, né? Que são os animais que não vão pra abate, que não podem ser maltratados. Você tem o animal animalizado. É meio estranho falar isso, né? Mas o animal animalizado, que é o animal do abate. E você tem as fêmeas animalizadas, que são os animais que são criados, que vivem a vida inteira sendo explorados e ainda são abatidos no final da vida. O que as fêmeas desse círculo aí de abate e tudo mais sofrem, com certeza não é, porque é isso que sempre gera as críticas das feministas. A gente tá dizendo que não é, tá? A vaca não sofre como eu sofro. São outras questões. Mas sim, dentro ali do contexto de animal pra consumo, a fêmea ainda assim, ela vai sofrer mais. Ainda assim, porque não basta ela ser escravizada e morta. Ela tem que ser explorada de todos os aspectos. Então, tudo, né? No caso da vaca, a gente sabe da indústria do leite, o quanto isso é pesado. Então, frisando sempre. Não é a mesma dor, não é a mesma luta, não é o mesmo sofrimento, não é... Não é. Mas, ainda assim, é dor, é sofrimento, é medo. Ainda assim. Uma coisa interessante que ela fala é com relação ao consumo, né? O hábito que a gente tem de consumir carne, no nosso caso a gente tinha, mas que é muita política sexual da carne, que na verdade a gente coloca como se os fins justificassem os meios. Então, tá tudo bem a gente maltratar os animais, pra no final do dia a gente ter aquele momento ali de prazer, né? O prazer, ele é visto como o consumo máximo. Então, por que que a gente vai abdicar desse prazer, desse consumo, daquele pedaço de carne, pra poder respeitar a vida de um animal, sabe? E a mesma forma como que a sociedade ainda vê as mulheres, né? Óbvio que a gente já caminhou um percurso gigantesco, a gente tá muito melhor. Não, não estamos da hora ainda não. Mas ainda não tá. É só escutar um discurso do Bolsonaro aí pra você ver o tanto que ainda falta, né? Então, nessa comparação, no caso, é o prazer de comer a carne justifica o sofrimento todo da vaca. E no caso do pensamento do homem, é, então, o jeito que eu vou tratar essa mulher, sexualizando o corpo dela, justifica pelo meu prazer, porque, ó, eu sou incrível, meu pau é incrível. É isso. É essa a ideia, assim, que ela coloca. É muito parecida, exatamente. No fundo, é ser humano, o egoísta, pensando só no seu prazer. É, e o prazer vem nesse sentido como um direito, né? A pessoa acha que ela tem direito, assim. Sim, direito. Então, quantas vezes você já escutou, tipo, você está infringindo, né? Você está agredindo o meu direito de comer carne, cara, direito. É. E agora que você falou, eu não tinha pensado nesse lado. É muito parecido mesmo, se você for pensar nessas, nesses debates que têm surgido em relação ao assédio, sabe? Que os homens ficam muito chateados. Poxa, agora eu não posso nem mais elogiar uma mulher na rua. Então, assim, você tirou o direito dele. Porque, poxa, né? Eu posso falar, ou gostosa, eu tenho o direito de olhar e fazer... Eu tenho todo o direito. É meu direito, né? Por isso que a gente baixa na tecla de dizer que é muito... Apesar de não ser a mesma coisa, é muito mais fácil pra alguém que já vive na pele qualquer tipo de opressão e de violência e silenciamento se colocar no lugar do outro. O ser que também passa por isso. É por isso que eu fico muito chateada quando uma feminista não entende o veganismo e critica. Eu entendo, não vou dizer que eu não entendo uma feminista não ser vegana. Porque eu, por um tempo, fui uma feminista não-vegana. E a gente sabe que é muito trabalho pra despertar. Porque a gente usa muito o termo despertar no veganismo porque é exatamente essa sensação, assim. A sensação que você estava lá na Matrix muito louca, vivendo uma vida que falaram pra você que era desse jeito e você foi. Você foi, ué. Todo mundo falou que era pra ir por ali. Ninguém falou o contrário. A televisão falou isso. Meus pais falaram isso. Minha família falou isso. Onde eu vivo, meus amigos, ninguém falou. E vou eu loucona falar que é errado comer animais? Pois é. Então, realmente, é momento de parar, refletir e pensar pelos seus valores mesmo, pelo que você acredita. Realmente, para e pensa. Você acha justo isso que está acontecendo com os animais? Então, eu entendo que é um processo. Eu entendo que cada um vai despertar, mas assim, pensa, entendeu? Antes de falar assim, não, não tem nada a ver, está tudo errado, porque sempre foi assim. Porque, eu acho maravilhoso. Todos os argumentos contra o veganismo são quebrados muito facilmente. Então, o único, tem um só, né, que não é quebrado. Que é tipo, eu estou cagando pra outras vidas. Exatamente. Caguei. Exatamente. Caguei, não me importa. Esse é difícil. Agora, se você falar, cadeia alimentar, sempre foi assim, ou eu preciso, ou nutricionário, qualquer uma, a gente pode até, a gente não vai, não sabe quem que vai ouvir isso aqui, se vai ser esse pessoal vegano, se vai ser esse pessoal vegano. Mas, eu acho que a gente pode, ao longo do processo, falar dessas questões, desses argumentos, assim. Que esses argumentos são desculpas, na verdade. Entendo, sabe? A gente entende essas desculpas. Porque, a gente fez isso muito tempo. Você já tem uma dessas? Eu já devo ter dada. Ai, com certeza. Com certeza. Mas, a questão é realmente parar e se questionar se você está pensando, você está respondendo isso por você, ou você está repetindo um padrão aqui. Sim. Que a gente ouviu e a gente só está repetindo. E isso vale pra tudo, né? Pra tudo. Nossa, quantas vezes, antes eu falava que eu não virava vegana porque ia precisar tomar suplemento, né? Que não ia ser completa alimentação. E aí, pra quê, né? Se eu não ia ter uma alimentação natural, né? Mas, na verdade, o que a gente come que é natural, né? Nada, assim. É realmente essa mudança de visão mesmo que a gente tem do mundo e que, a principal não é nem só, é o que o ecofeminismo traz, assim. É porque a gente não está sozinha no mundo, né? Pensar naquela ideia de Gaia, bem Tilelé, a gente não está sozinha. Sim, mas é. Exato. Não existe eu, minha vida, meus prazeres. Não tem, gente. A gente está junto aqui. Se explodir, vai explodir todo mundo. E outra. A gente vai passar por aqui bem rapidinho. É. E a gente vai. E o que fica aqui, né? O que você quer deixar aqui, né? Um monte de lixo, sujeira, animais devastados, floresta devastada? Ou deixar um arrumadinho, dar uma mudadinha e deixar bonitinho para os próximos que vão vir. Eu não sei se quem está ouvindo, às vezes a pessoa fala, ah, caguei, eu vou passar aqui. É, existe. Mas, assim, pensa então, se você for egoísta nesse ponto, pensa então, se você tiver, pensa nas suas gerações, né? Ah. Porque a gente costuma pensa assim, pô, meu neto não vai ter peixe. Vocês têm noção que não vai ter peixe? Você fica pensando, como vai ser o oceano? O que vai acontecer com o oceano? Eu não sei. Exato. E eu acho engraçado, tipo, meu pai seria o meio da casa, fica aí, né? Meu pai lê jornal, vê essas coisas de desastre, fala assim, nossa, já está tudo fudido mesmo. Ah, é, tem esse pensamento, né? Tem esse pensamento assim, né? Então vem logo, eu oro, né? Não, não é assim não, ele fala assim, eu já estou velho demais. Posso fazer mais nada. Vai ficar para vocês isso aí, para os filhos de vocês, eu não, tá vivo ainda, pode estar na função. Exato. Poxa. Tá vivo, tá na função. A gente, gente, procura aí, eu não vou lembrar, mas eu vou procurar, depois passo. A senhorinha que virou vegana. Com 96 anos. 96 anos. Ah, demais. Ah, maravilhosa. Então não tem desculpa, sabe? São coisas de eu estou velha demais para isso, meus hábitos já estão enraizados, ah, eu não vou mais contribuir. Gente, por quanto tempo ela vai contribuir? Mas olha que maravilhoso você poder se dar o luxo de mudar nessa idade. Não, e ela não só virou vegana, como ela é de vista zona, né? A gente já vai ter que olhar, eu não lembro mais. Não, se eu tivesse roldado fama vegana, ela ia chegar. Poxa. Essa mudança de perspectiva, a Carol coloca que tem a Mary Midley, que eu nem pesquisei sobre ela, eu não sei quem ela é, mas ela fala que o simbolismo do consumo da carne nunca é neutro, né? Os carnívoros se veem como comendo vida, que eles acham que eles estão ingerindo alguma coisa com vida, que vai dar vida para eles, e os vegetarianos veem os carnívoros como comendo morte. E aí você fala, tipo, caraca, é exatamente isso como eu me sinto. Antes eu achava que eu estava comendo uma coisa que me dava a sustentação do meu dia, né? E na verdade, não, eu estava comendo só por prazer. É. Muda muito. E a gente pode dizer que é um relato de pessoas que estão vivas, né? É. Exatamente. Dois anos de veganismo, estou aqui, me passa. E mais um monte de amigos aí. Não, e acho interessante também, eu não sou, eu e a Barbie também não, não sou exemplo de músculo para quem quer, né? E a gente está aqui, meu corpo pelo menos não mudou drasticamente de quando eu comia carne derivadas para agora. Engordei, emagreci, mas porque eu como muita paçoca. Não, eu emagreci, deu uma melhorada. Tem gente que emagrece um tanto, tem gente que engorda um tanto, que começa a comer muito carboidrato, tem de tudo. Mostrando que tem de tudo, é interessante dizer que é isso. Depende do que você come, como você faz, se você se exercita. Então, mesmo para quem quer ser musculoso, quartão, ah, eu gosto de ser grande, dá, gente, dá super e dá muito. A gente depois também pode indicar pessoas incríveis. Várias. Várias, várias, muito legal. Eu só sei, tipo, paru. Paru, depois você segue embaixo, vai falar. Mega forte, brasileiro e tal. Mas existem uns gringos aí, né? Não tem aquele homem mais forte do mundo, é vegano? Sei lá, não leu, tipo, mister, pá. Não sei, tem uns... A gente já era do músculo. A gente não segue essa galera. Mas para quem é, é super possível. Todos os tipos de corpos, assim. Não tem esse mito de que para você precisar da proteína, da carne, para ter músculo, é balela. A gente precisa de proteína. Não tanto quanto a gente imagina que precisa, muito menos. Mas, enfim, proteína a gente tem. Não, e está de longe de ser um dos... Menores problemas, né? É, um dos menores problemas. Está de longe de ser um dos nutrientes que a gente mais precisa no dia a dia, né? Exato. E mito da proteína louca aí também. E a gente pode falar mais depois sobre isso. Sim. Bom, uma coisa que a Carol falou, voltando para o livro, senão eu viajo loucamente. Fica plenamente conversando aqui. Que ela fala muito, né? Que é uma das primeiras coisas que ela aborda é do referente ausente, né? Uhum. Esse é um termo interessante que ela usa. E a explicação é muito legal, que é outra coisa que dá um clique, assim. Que é... Então, a carne, para a gente, quando a gente se alimenta da carne, ela é um referente ausente em vários motivos. Por exemplo, para começar, a palavra carne, né? Porque a gente não fala que a gente está comendo uma perna de vaca ou um peito. A gente tem alguns termos, a gente até fala. Eu acho que até nos exemplos que ela deu, no português, a gente até fala mais do que no inglês. Mas, mesmo assim, a gente tenta maquiar. Eu era daquelas que preferia maquiar tudo. Nossa, eu também. Eu precisava muito esconder que aquilo um dia vinha um bicho de mim. E eu escondia lindamente, e a indústria esconde lindamente. Todo mundo esconde, então fica fácil. Então, por exemplo, o formato. Hoje em dia, antigamente sim, mas hoje em dia, dificilmente alguém come o bicho no formato original. Eu nunca comi. Eu tinha pânico. O dia que eu vi leito ou essas coisas no interior... Nossa, horrível. Eu fiquei mal, mas assim, se picasse, eu comia. Eu não posso. Então, bife, carne moída, nuggets. Então, a gente prefere os formatos que não deixem a gente lembrar que aquilo foi um bichinho saltitante fofinho. Então, aí está o primeiro referente ausente. Você tira aquilo, você pega aquilo que você está comendo e você desassocia daquilo que um dia ele foi. Acho interessante esse processo de resgate, de vim da onde. Veio isso para tudo na vida, né? Tudo hoje em dia que a gente consome. Está rolando esse movimento e acho muito importante a gente entender. Não importa só assim, ah, fui lá, comprei, que antes era isso que pegava. Tenho dinheiro, fui lá, comprei, é meu, acabou aqui, foda-se. Não, porque não acaba aqui. A gente tem que pensar do para trás e do para frente, da onde veio e para onde vai. Exatamente. Então, até na questão do lixo, que eu e a Babi, para a gente, é uma coisa que pega bastante também. E é uma questão que acho que todo mundo deveria pensar, mas todo vegano poderia pensar também, porque impacta diretamente em tudo isso que a gente está falando. Então, tá, eu fui lá, comprei uma roupa linda, maravilhosa, foi super barato e é igual a que as meninas usam na revista e tal. Tá, mas de onde veio? Quem fez? O que demandou aquilo de produção, de água, de tudo, né? A gente não fazia esse exercício. Eu, pelo menos, posso falar comigo, né? E aí você comprava uma blusinha de 15 reais, felicíssima, né? Achando que estava abalando. Mas você sabe que é muito louco essa coisa de mudança? Porque eu não sei nem, eu demorei para saber ter um diálogo, porque o meu diálogo era baseado em dizer como eu arrasei comprando uma coisa que foi muito barata. Eu achava que isso era uma qualidade minha. Sempre foi, isso para tudo. Eu nunca liguei muito para roupa e eu nunca liguei para luxo. Eu não gostava da coisa de... Ah, como é que fala o termo lá? Que até tem... Ostentar. Ostentar. Sempre odiei. Não tinha mesmo muita grana, nunca tive o Ostentar, mas mesmo se tinha, eu preferia o menos. Mas eu achava que eu estava arrasando quando eu comprava uma coisa muito barata. Então, quando surgiu os fast fashion e tudo mais, eu me encontrei. Ou essas compras pela China, AliExpress, eu comprava muito e adorava dizer o quanto foi barato. Mas na minha inocência ali naquela época, era uma coisa de querer dizer, olha como eu não sou mega do luxo, consumista, sou uma pessoa pé no chão, gosto de fazer renda. Era essa a minha cabeça. Quando eu fui me atentar para as questões de se é tão barato assim, é porque alguém foi explorado. Sim. Aí que caiu uma ficha e tudo mudou. Então, hoje em dia, eu prefiro não ter, sabe? Óbvio, tem coisa que a gente precisa ter, mas assim, do que ficar pensando se veio, se não veio, muitas vezes a gente resolve com um jeito mais simples, que é não consuma. Exatamente. Não é assim, ah, então, putz, eu queria aquilo, mas esse custa tanto, esse aqui, esse eu não sei de onde ver. E quem é um quebra-cabeça louco, não consuma, sabe? Consumiza só exatamente aquilo que você precisa. Óbvio que todo mundo tem o seu pecadinho ali, da coisa, ah, eu sou louca da brusinha. Alguns conseguem mais, outros menos, mas assim, ter essa consciência geral de se eu preciso mesmo e de onde veio e pra onde vai, isso funciona pra tudo. E no caso da carne, exatamente, quando você faz o caminho pra trás, tem até aqueles vídeos, né, do prato até o pasto ali, poxa, você pensa isso, você trava ali, eu acho que o bife para no meio da garganta, sabe? Então, o exercício era não pensar. É, mas a gente foi educada a não pensar, né? Na verdade, se você parar pra pensar na história da humanidade, eu acho que é muito recente essa coisa de carne industrializada, né? Sim. Ela até fala isso de uma maneira muito legal, muito educativa, que dá pra ensinar nas escolas, aliás, você é professor, você é professora. Eu acho uma coisa, é, uma dica da história do consumo da carne. De todos os alimentos, né? De toda a produção industrial de alimentos. Porque a gente não faz ideia de onde vem nossos alimentos e o que a gente tá colocando pra dentro, né? Nessa história do, da história da carne, ela divide em quatro, vamos ver se eu tô com a lição de casa feita, se eu lembro. Ela divide em quatro estágios. Então, naquele primeiro, no primeiro estágio, o homem era basicamente herbívoro. A gente vivia lá, pegando as nossas frutinhas da árvore e pegando as coisas que a gente ia encontrando com as nossas próprias mãos. Mas aí, um belo dia, ia a um belo lugar, não sei se neve, não sei se muito gelado, não sei se muito afastado, um homem precisou comer. E não tinha frutinha. Sei lá, X por quê. Aí, ele foi lá e começou a pegar pequenos insetos, ou pequenos mamíferos, que ele conseguia com a mão. Pequenos mamíferos, eu acho que não consegue com a mão. Enfim, alguma coisa que ele conseguia com as próprias mãos, se alimentar. E assim ele fez. Esse é o estágio, então, pra gente ver que aquele argumento já de, tipo, sempre foi assim, o homem, né, né, né. Mentira, balela, não é verdade. No segundo estágio, o homem aprendeu a fazer ferramentas, lanças e coisas do tipo. Então, ele começou a caçar, mas também ainda assim, aí sim, pequenos mamíferos, que ele conseguia matar de uma maneira mais eficaz, já que a gente não tem nem garras e nem canino. Não adianta você falar que tem, porque não tem. A gente não é o leão, então, a gente aprendeu a fazer lanças. Esse é o segundo estágio. Então, já começamos a comer mais, um pouco mais do que comia no primeiro estágio. Mas ainda assim, imagina um homem tentando caçar um bicho com uma lança. Não era sempre que a gente tinha sucesso. Então, a base da alimentação ainda eram grãos, frutas e tudo mais. E aí, eventualmente, tinha um bichinho caçado. No terceiro estágio, a gente começou a aprender que, se eu prender o bicho no meu quintal, dentro de casa, se eu domesticar... Não é nem o domesticar, que o domesticar a gente já fala em carinho, mas criar em casa. Como aí, você pode usar o exemplo, seu bisavô, seu avô, que tinha porco em casa, galinha em casa. A gente aprendeu a fechar os bichos dentro de casa, porque aí fica muito mais fácil pro nosso prazer. A hora que bem entende, vai lá, tá dentro de casa mesmo, não vai fugir, você mata o porco, mata a galinha. Esse é o terceiro estágio. E, ainda assim, não era sempre, porque você precisa criar o porco, engordar o porco durante o ano, sei lá. Precisa reproduzir o porco. Reproduzir o porco. Isso tudo no seu quintal. Ainda assim, não era essa megalomaníaca louca. Aí entra o quarto estágio. Que é o que a gente vive hoje, assim. Hoje a gente vai viver no décimo ano do mais. Que é o que a gente conhece hoje, que é a indústria. Que aí é quando entra a loucura de que, quanto mais, no menor espaço, quanto mais animais a gente escravizar, manter preso, dar ração e dar antibiótico e dar não sei o quê, mais rápido eles se reproduzam, mais eu consigo fazer aquilo virar um produto, pôr na bandejinha, mandar para o mercado e a gente compra. Nesse estágio a gente perdeu completamente a noção do tempo que leva, do processo, de tudo, né? E aí mais gente no mundo, porque, né? Tem gente demais no mundo. Querendo comer carne sempre, é, virou essa loucura que é, assim. Lembrando que a gente, como vegana, a gente não apoia nenhum estágio, óbvio. Mas eu estou contando a história para a gente entender que não é que sempre foi assim. Essa coisa de comer carne sempre, de ter o acesso dessa maneira, não sempre foi assim. A gente teve uma história do consumo. Então, para esses argumentos de que eu vou comer carne sim, porque sempre foi assim, porque meus antepassados... Não, não. É, não funciona desse jeito, né? Ninguém, antigamente, os antepassados não comiam carne ali que vinha na bandeja, né? Convenhamos. E você perde essa conexão total e a gente não faz ideia do que isso... Quer dizer, a gente não faz não, já tem vários estudos aí que estão apontando qual o resultado disso no nosso corpo, né? Da indústria central. Da indústria toda. E a gente se afasta no nível de você ter uma friboi da vida aqui no Brasil fazendo acontecer para eles e... Ainda assim as pessoas estão consumindo. Ainda assim as pessoas estão consumindo. E ele está lá, carne de papelão, carne doente, sabe o que lá, né? E mesmo assim as pessoas não querem parar de consumir. Então, é uma pergunta muito... É uma coisa muito maior do que só consumir carne. É uma coisa muito maior do que só a relação disso com as fêmeas, com as mulheres, né? Ela coloca no livro que o patriarcado é um sistema de gênero que está implícito em todas as relações, né? Não é só na relação homem-mulher. É uma relação com os animais, com a terra, como a gente manipula tudo isso. Como que a gente está deixando aí, né? Nosso legado. Que não está sendo muito bom, na verdade. Que talvez não estamos deixando nada. Não estamos deixando nada. Estamos acalmando com ele. Na verdade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro de muitos que vão ter. O livro tem muito, muito, muito material para a gente explorar. Mesmo que você não tenha lido o livro, né? Acho importante falar isso. Não tem problema. Porque a gente está se baseando como um tema, um assunto. E trazendo aqui esse estudo que foi muito rico da Carrie. Então, óbvio, se você lê ou se você quer ler, a gente apoia muito porque vale. Sim. Vestura difícil, mas... Certeza. Que vale muito. Que abre muitos olhos, assim. Mas se você não leu ou se está lendo, está no meio, está no começo. Não tem spoiler, tá? Não é série. Não tem spoiler. Pode acompanhar. Que acho que é um guia até. Vai ser uma ajuda para a gente discutir junto. É uma conversa. A gente falando aqui o que a gente absorveu do livro. E aí a gente espera ouvir de vocês também. O que vocês estão achando do livro. O que vocês acharam dessa nossa conversa. Né, Babi? Sim, muito obrigada por ouvirem, por tirarem esse tempo para ouvir a gente falando aqui sobre esses temas. E compartilhem o podcast com todo mundo aí. Para a gente conseguir fazer mais, né? Ter esse incentivo para fazer mais. Comentem com as pessoas. Comentem com a gente. Deixar perguntas. Deixem perguntas, se vocês tiverem. E o importante de ir resumindo tudo que a gente falou aqui. E o que a gente vai falar daqui para frente. Essa interseccionalidade das lutas, né? Esses temas que estão todos ligados, de alguma maneira, por uma estrutura de violência. E que se tem violência, se tem opressão, tem alguém precisando que alguém fale por eles. Que alguém lide por eles. Sim, com certeza. É meio esse o objetivo. Enquanto tiver alguém, algum ser, sendo um ser humano ou não. Com medo, ou sendo silenciado, ou sendo escravizado. E a gente que está aqui podendo falar, vamos falar, vamos espermear, vamos gritar. Chacoalhar a bandeira, o que mais a gente puder fazer. Isso aí. Tá bom, beijos. Beijos. Beijos.